Música O TV Rio Largo é especial já em clima de Mister Praia, a competição de fisiculturismo que promete agitar a Praia de Pajussara no próximo dia 28 de janeiro. Você vai ver aqui no nosso programa de agora tudo, tudo sobre os bastidores e os atletas que vão fazer o show. Você não perde por esperar. Acompanhe. Música Mister Praia 2018 e eu estou aqui com a Jéssica, presidente da Federação Alagoana de Musculação, que vai contar tudo para a gente sobre o calendário da NAB, o evento e o Mister Praia. Jéssica, conta um pouquinho como é os preparativos para essa competição tão importante. Boa tarde, boa tarde a galera da TV Rio Largo. Então, nosso evento vai ser dia 28 de janeiro na Praça Multieventos, na Praia de Pajussara, aqui em Maceio. Então vai ser um evento muito bonito, um evento aberto ao público. Já chamo vocês para assistir, para prestigiar, que a galera está se preparando aí já vem um certo tempo. E é um evento gratuito, então pode chamar papai, mamãe, titia, todo mundo para ver a galera lá malhada. São muitos atletas, inclusive a mulherada, né? Nós temos aí como é que está a preparação. Quantos atletas você espera participar desse evento? Pois é, a gente está esperando cerca de 50 atletas e mais de mil espectadores para o evento, né? Então vamos lotar a Praia de Pajussara. Música Aqui direto da Academia Body Fitness estou com três dos que irão subir, que irão detonar no palco do Mr. Praia. Olha a pose aqui dos meninos. Rapaz, não é para qualquer um não, viu? É preciso muito trabalho e muita malhação, não é isso? É isso aí, trabalho, malhação e tem que ter um foco na dieta também. O objetivo da musculação é você chegar com definição e também com volume muscular. E lógico, tem que ter a proporcionalidade do corpo, a simetria. Que é um dos grandes desafios, porque nem todo mundo tem esse foco. Nem todo mundo tem esse foco, porque é difícil. Sempre tem uma pessoa que tem uma genética melhor para panturrilha ou então para braço. Então você tem que chegar lá num padrão. Não chegar lá, vamos supor, não adianta ter a coxa grossa demais e a panturrilha fina. Exato. Você está todo... Vou pedir ao Jair, o Tomêncio na grafita, para dar um close aqui dos pés e a cabeça no Luiz. Aí é muito chique. Mirim, conta um pouquinho para quem está começando agora nesse esporte. O que é que tem que fazer? Você que já é aqui nossa figura registrada. Primeiramente, tem que ter foco, dedicação, disciplina. Essa é a parte boa do treinamento. Porque sem foco, sem dedicação, sem disciplina, não chega a lugar nenhum. E a alimentação também é fundamental. De três em três horas tem que estar se alimentando. Se não, um tanquinho desse aqui tem que suar para chegar. Chama a atenção da mulherada. Elas gostam. Carlos, e aí? A preparação, aí tem que manter a pose e falar. Olha como é o negócio. Ele mantém a pose, quase não respira e fala. Conta um pouquinho. Tudo pronto para o Luiz, a praia? Quase, né? Quase tudo pronto, né? A gente passou pelo período de off, né? Que é quando a gente fica ganhando peso para poder ganhar uma massa muscular maior. E agora a gente está trabalhando o cutting, né? Que já no pré-context, que é a fase de secar, de definição, para chegar com a musculatura bem densa no dia do evento, né? Que é agora dia 28. Dez da manhã. Praia de Paiçara. Praia de Paiçara na multi-event. E nós estamos procurando parceiros para transmitir ao vivo. Eu vou sair da frente dos meninos. Você que é empresário e patrocina, invista sua marca para que esses meninos aqui apareçam e sejam o sucesso do fisiculturismo alagoano. TV Rio Largo no Mr. Praia. Gente, Mr. Praia é isso. É união, é família. O fisiculturismo faz isso tudo. Família. Salomão, conta um pouquinho ainda do evento. Qual é a tua expectativa para essa maratona do D21? Deus! Deus é muito poderoso. Chegou no meu ouvido e disse assim, Salomão, você vai fazer sim o Mr. Praia 2018. Está pronto. Deus faz assim. O inimigo tenta destruir e Deus faz acontecer. Perfeito. Isso é verdadeiro. Muito bem. E é nesse clima, todo mundo, Mr. Praia 2018! E esse foi o nosso TV Rio Largo Notícias a todos. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.